Olá, saudações meus amigos e as amigas, vou mostrar pra vocês aqui onde é que nós estamos, o pessoal pediu também vídeo noturno, aí o vídeo noturno ele tem que ter bastante iluminação né, então tem bastante luz aqui de poste, luz de automóvel, tem trânsito, e aí, vocês querem ver? Não, o pior disso tudo sabe o que que é? Não, o pior é, o pior vamos dizer assim por causa do trânsito né, que fica mais, tem que ter mais cautela, tem que ter mais cuidado né, o pior é que tá chovendo, chovendo então fica a pista lisa, os vidros às vezes ficam embaçados, então tem que ter cuidado, mas vem comigo, então tá, vem comigo, eu vou te mostrar onde é que nós estamos, bora, vai ficar aí, vai ficar me olhando aí, vai lá pra frente lá, olha aí, olha aí onde é que nós estamos, BR-101, BR-101, litoral de Santa Catarina, sentido sul, olha a placa ali ó, quilômetro 197, sentido sul, Biguaçu então já ficou aí no retrovisor, eita que maravilha, parou, 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 por quê? Porque parou, ele não vai arrender né, ó, deve ter uma paradinha lá, mas já vai começar de novo, aqui é o seguinte, futuramente que a gente vai ter um contorno, por fora desse trânsito todo aqui, que tá em andamento as obras né, que é pro meu lado direito, que é o lado direito da tela aqui ó, vai começar em Palhoça, se eu não tô enganado, acho que é, acho que começa lá em Palhoça é, e vem sair aqui em Biguaçu eu acho, e aqui então, pro meu lado esquerdo né, o lado esquerdo da tela né, tem Florianópolis né, capital aí de Santa Catarina, aqui é tudo emendado né, Biguaçu, São José, Palhoça, tem uma escrita, que parece o nome né, de mulher né, uma escrita, eu até achei engraçada, e é bem sinistro né, até o modo dela se expressar no, no comentário ali, que ela gosta mesmo é de andar, à noite, com chuva, relâmpago, é, só aquelas luzes dos relâmpagos né, uns trovões, tem que ser bem sinistro mesmo aí, temporal, chovendo, aquela estrada, pouca sinalização, olha a espia, aí ela colocou lá, vídeo, andando no campo, borboleta, daquela imagem linda, não, ela disse que é muito, muito Nutella, é, cada um aí, deixa eu falar, é, cada um dessa galera aí, e o Vitor tá querendo embaçar aí, deixa eu deixar aqui no temporizador, tem o, esse cara passou e buzinou né, vamos dar um alô pra ele, é de Salvador do Sul ó, AH Tribo, unidade 21 AM, o Mica 052, a unidade não, é o canal né, 21 AM, Mica 052, quem dorme sonha, quem vive realiza, é, bem certo, e é, o que vocês estão vendo aí, chuva, até vou passar um pano aqui nesse, meu retrovisor aqui, tá meio, ó, mas é pra limpar né, porque, molhar vai molhar igual, é a mesma coisa que secar gelo né, você passa, passa um pano ali, nunca seca né, e tá frio, baixou a temperatura hein, 17 graus a temperatura aqui na grande Florianópolis, eu digo grande Florianópolis, fica tudo emendado aqui né, e essa fila agora aqui, ela vai até no acesso, que dá lá pra ponte né, e aí, o pessoal me perguntou né, também, um tempo atrás, o que que era aquele negócio lá no para-brisa, aquele ali ó, ali no para-brisa ali, aquele ali é o sensor de chuva, certo, como é que faz pro sensor de chuva funcionar, então, aqui é o limpador, deixa eu até clarear um pouquinho mais aqui, aqui é o limpador, ele tá no temporizador, certo, eu vou desligar aqui, temporizador, e vou botar no automático, automático você só pressiona aqui ó, ligou um verde, certo, ó, e você regula o temporizador aqui ó, bastante volume, menos volume, vou deixar só no automático, se chover bastante, o que que vai acontecer, ele vai, ele vai funcionar, mais rápido né, quanto mais chuva acumular no sensor ali, ele vai, trabalhar mais rápido o limpador ali, e o outro de cima ali, aquele outro de cima, aquele ali é do alarme, sensor do alarme aqui, tem um controle né, aí, tem esse controle aqui ó, aí, esse aqui ó, do alarme, olha lá a placa ó, Florianópolis, 7 km, Palhoça 15, Porto Alegre, 461, e Uruguaiana tá longe, Uruguaiana tá mil e, aqui tá marcando 1079 km, Uruguaiana, e o Google Maps ó, ele tá nos dizendo aqui que tá, tem uma linha vermelha aqui que é trânsito ó, congestionamento, né, ó lá, tá em vermelho, vamos ver até onde, deixa eu ver aqui, tá em vermelho, ó, depois dá uma aliviada no azul ali, depois fica em laranja, trânsito lento, depois pega em vermelho de novo, vixi, ah, mas no sentido contrário, não, não, mas ele tá todo mesmo, ó, vai pegar trânsito até palhoça, misericórdia, espia, aí depois é que libera, a iniciar, aí, 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 aí é pra acabar com o cheque do leite, aqui é barba, tem que ter cuidado pra não misturar as tintas, aí, o pessoal, geralmente eles entram aqui, na frente, achando que a gente tá enxergando, né, que tá vendo, então tem que ficar atento, né, por isso que aquele espelhinho lá, ó, aquele espelhinho lá ajuda um monte, aquele retrovisor ali pra cima, na frente do caminhão, dá pra enxergar, quem tá entrando na frente, ele é um ponto cego, né, ó, o outro aqui querendo entrar, quase me arrancou o retrovisor aí, a muvuca que tá aí, e eu não entendo, né, eles querem entrar sempre na frente de um caminhão, eles não entram na frente de um outro automóvel, que o outro automóvel tá enxergando melhor, e aqui a gente com o ponto cego, às vezes não enxerga, então tem que ficar sempre ligado, tem que tá sempre ligado, tem que tá atento ali, porque de uma hora pra outra, sempre vem um e se enfia, né, vem pela direita no acostamento, e quer roubar aquele espacinho, quer dar aquela roubadinha, né, quer entrar na frente, às vezes o cara tá só ali atrás, ele ganhou só um espaço de uma vaga só, e às vezes se atrapalham, entram na frente do caminhão, o cara não enxerga, bate, amassa, amassa uma porta, amassa uma lateral, misturas, tinta, e aí é B.O., né, é, vamos com cuidado aqui, vamos prestando atenção, porque, senão o bicho pode pegar, ó, olha, São José, estreito, use a saída, 1212, e o Google Maps, o Google Maps, na forma de satélite, tá mostrando em vermelho, ó, dá pra puxar o zoom, todo em vermelho, aqui é que tá mostrando que tem trânsito, então, até onde que vai o trânsito, aí, tá longe ainda, pra acabar, acho que vai andar um pouquinho, anda um pouquinho e para, mas lá na frente vai parar, já, quer ver? Não vai demorar muito, então, trânsito de veículos leves e pesados, aqui na faixa 2, ó, o pesado só pode andar na faixa aqui, ó, do meio, 1, 2, 3, então, na faixa do meio, não posso andar na faixa da direita, ela tem que ficar livre, pro pessoal que entra e sai, né, da rodovia, e o da esquerda, daí, é só, é pra ser só pro automóvel, né, ó, os caras de moto, ó, ó, vixi, eles passam tirando fininho, os mocoteiros, proibido trânsito de veículos pesados, sujeito a múltiplo, ali, na direita, tá vendo? Aí eu tenho que ficar sempre no meio, aqui, ó, Palhoça, sul do estado, Porto Alegre, você fica na expressa aqui, saída 205, pra São José, Florianópolis, acesso principal, um quilômetro, ó, então, o pessoal que gosta, né, do vídeo noturno, já dá pra entender, mais ou menos, o que a gente passa, né, num trânsito, tem que ter tranquilidade, tem que ter atenção, tem que ficar ligado, tem que ficar bem mais atento, né, pra não misturar as tintas, enroscar um com o outro, e já misturar as tintas, já é BO, né, então, pra vocês entenderem, né, como é que funciona, quando a gente está no trânsito, da cidade grande, que é uma cidade grande, uma capital, capital de Santa Catarina, galera, e é trânsito dos dois lados, mas não aconteceu nada, é só quantidade de veículo mesmo, né, e o horário, na maioria, estão querendo ir embora, sai do seu trabalho, quer ir pra casa, uns estão só de passagem, ó, 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 aqui, ó, fica naquela fila lá, abençoado, ó, ele quer sair pro outro lado, ó, ó, já voltou de novo, espia, É, não é fácil, né, trânsito, com chuva ainda, cansado, o dia inteiro trabalhando, pra acabar com o cheque do leite, às vezes a gente, quando, se depara, assim, com o trânsito, né, desse jeito aí, acho que aconteceu alguma coisa, não, mas não, ó o busão lá, catarinense, sobretec, quatro eixos, ó, 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 o shopping, o shopping, o shopping, shopping, Itaguaçu, mais um catarinense, lá, ó, ó, os busólogos de plantão, hein, adoro ver, né, esses ônibus aí, top, ó, barulho, o barulho, o barulho, aí, deixa eu levantar o vidro aqui, tá molhando a porta aqui, opa, eu tô fazendo uma obra aqui, de acesso, ó, tô mexendo aqui, ó, mexendo aqui, rapaz, tem que dar um susto, esses caras, se enfia na frente, não tinha visto o mocoteiro, tem que ficar com o nariz colado no para-brisa aqui, ó, vai a onda, Chico, Olha, outra, eles não se contentam, né, de ficar numa fila só, se uma estiver andando mais que a outra, eles vão se enfiar, ó, o outro aqui, ó, que bárbaridade, vai dar uma hora para a outra, para o cara se enroscar, hein, olha, que malvuca, velho, não, não, fica ligado para ver, o cara já não se incomoda, tá se molhando, tem que estar descendo para analisar, é piove, é piove, é piove, é piove, é piove, galera dos dois lados, vai vendo, vai vendo, palhoça a sete quilômetros, Paulo Lopes 46, Porto Alegre, 453 quilômetros, estamos no caminho, estamos no caminho, estamos no caminho. aprecie com moderação, é, com moderação, aí, ó, fique ligado também, no movimento, e esse horário é bem mais automóvel, do que caminhão, até tem caminhão, mas é bem menos, é veículo na terra, e avião no ar, ó, está baixando um avião lá também, o aeroporto fica nesse sentido, aqui do lado esquerdo, ó, ó, ó o movimento, espia, chovendo, hein, não, bom, é que não é o, Fernando, ó, se assustou, mexer no celular, ele vai dar um pulo, Fique ligado A parada do truque deu sinal Será que agora vai? Acho que agora vai Até no Google Maps aqui já está mostrando que o vermelho já está diminuindo Quando está em vermelho ali No resquim da rota né A rota para percorrer ele Quando fica em vermelho é porque tem trânsito Quando fica em azul daí já libera E agora liberou Bora vai Cordial Está embaçando meu vidro aqui de novo A opção A opção A união É não é minha fátia como diz a Thalian Não é minha fátia não É tem que encarar o trânsito né Isso aí ó Beleza? Hoje foi um dia É de um vídeo noturno Com chuva E é o nosso dia a dia aí Meu e do camaleão na sua região Hoje passando então Santa Catarina BR-101 sentido sul Valeu? Grande abraço Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês Mas estamos indo Estamos indo para mais um final de um vídeo Valeu? Grande abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau